Olá, bom dia. Governo Federal libera mais um milhão e seiscentos mil reais para ações de defesa civil em cidades do litoral paulista. Terra e Anomami, espaço aéreo vai ser fechado em 6 de abril e as ações da Polícia Federal intensificadas a partir da próxima semana. Operação Carnaval da PRF registra redução de acidentes e mortes nas estradas. Sexta-feira, 24 de fevereiro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O maior navio da Marinha chegou a São Sebastião, em São Paulo, para reforçar o atendimento às vítimas do temporal que atingiu o litoral norte do estado. Maior navio da Marinha Brasileira, o Atlântico atracou no porto de São Sebastião no começo da tarde desta quinta-feira. A embarcação foi adaptada para auxiliar no atendimento às vítimas da emergência. Uma das funções vai ser a de hospital de campanha, com cerca de 250 leitos para atender diferentes especialidades médicas. Segundo o ministro dos portos, Márcio França, a força de trabalho vai ser disponibilizada conforme a necessidade da cidade. É o maior navio da Marinha, é um navio gigante, conhecido como gigante, inclusive. Ele é um navio ultra especializado, de múltiplo uso, e agora ele foi adaptado para essa situação de emergência. Este navio vai ficar atracado aqui por cerca de 15 dias, e com ele vieram cerca de mil profissionais que vão auxiliar nas buscas de desaparecidos e também no atendimento médico. Chegaram também com ele caminhões, ambulâncias e também escavadeiras, que vão ajudar na desobstrução de vias que estão interditadas na região. Vieram ainda helicópteros da Força Aeronaval, embarcações de desembarque de viatura e de pessoal e lanchas. As ações fazem parte de uma força-tarefa coordenada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Mais de 60 milhões de reais foram disponibilizados em auxílio desde o dia da tragédia, segundo o governo federal. De acordo com o ministro Valdez Góes, um levantamento mostra que o Brasil tem 14 mil pontos de desabamento. Nós temos 4 milhões de pessoas vivendo só nessas áreas. Então, retomar o PAC em costas é fundamental. O PAC em costas é para fazer intervenções em determinadas áreas de alto risco, uma vez que não dá ainda para tirar essas pessoas de lá. Mas o Minha Casa Minha Vida pode, grande parte dos projetos, ser demanda dirigida. Agora, para isso, tem que ter terreno. O governo ainda prorrogou o prazo do parcelamento da dívida ativa da União para contribuintes que têm domicílio fiscal nas cidades mais atingidas pelas chuvas do último fim de semana. Além de São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela, Ubatuba, Bertioga e Guarujá também foram contempladas. A expectativa é atender mais de 2 mil contribuintes, pessoa física e de 5 mil empresas. Pois é, e além do apoio federal a São Sebastião, foi autorizado repasse de mais 1 milhão e 600 mil reais para ações de defesa civil em Ubatuba e Caraguatatuba. Recursos serão usados na compra de cestas básicas, kits de limpeza, dormitório, higiene pessoal, colchões e combustível. De um lado, chuva. Do outro, estiagem. Uma comitiva de ministros visitou uma área no Rio Grande do Sul que sofre com os efeitos da seca. São 272 municípios afetados no estado. Há três anos, João enfrenta problemas por conta da estiagem. Nos 22 hectares de propriedade em Ulha Negra, no sul do Rio Grande do Sul, ele cria gado de corte e produz leite. A falta de chuva na região afeta o pasto. Sem alimento, as vacas não produzem leite. Eu estou com uma perda aqui de 80% da minha produção. Eu produzi em torno de 4 mil e 50 litros de leite, porque o litro também com gado de corte, e agora não vai chegar a 2 mil litros mais. Desde novembro, o Rio Grande do Sul sofre com a falta de chuvas. Ao todo, 272 municípios gaúchos foram afetados. 191 deles tem reconhecimento federal da situação de emergência por conta da seca. Mas é no sul do estado, na região de fronteira do Brasil com o Uruguai, que a estiagem se agrava. Uma comitiva com ministros foi verificar a situação de perto. O presidente Lula determinou a sua equipe, determinou aos seus ministros que eles devem estar presentes onde o povo brasileiro precisa. Nós queremos voltar a ter um governo que esteja presente no dia a dia das pessoas. Para diminuir os efeitos da falta de chuvas, o governo federal destinou 430 milhões de reais para o Rio Grande do Sul. Os recursos vão financiar itens de primeira necessidade e equipamentos. O microcrédito produtivo rural do Grupo B, para agricultores familiares do Grupo B, de 250 milhões de recursos disponíveis, um crédito de até 6 mil reais. Também está prevista a compra de 5 milhões de reais em alimentos por meio do programa de aquisição de alimentos para distribuir entre as famílias mais necessitadas. Foi anunciado ainda a antecipação do pagamento do Bolsa Família. Além disso, os que estiverem em situação de extrema pobreza vão receber até 2.400 reais para recuperar a capacidade produtiva. 2.400 e repassando pelo cartão do Bolsa Família exatamente para poder ser rápido. A pergunta é quando é que sai? Sai agora dia 20 de março para os projetos que são apresentados. São 30 milhões que a gente está liberando neste caminho. O presidente Lula recebeu no Palácio do Planalto o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Além das relações bilaterais e do acordo Mercosul-União Europeia, a Cimeira Luso-Brasileira, que ocorre em abril em Portugal, fez parte dos assuntos tratados na visita. Em 2022, o fluxo comercial entre Brasil e Portugal aumentou 50% em relação ao ano anterior. O Brasil exporta principalmente combustíveis e minérios. E importamos gorduras, óleos e pescados dos portugueses. É um dos grandes investidores, o 15º maior investidor e tem cerca de 11 bilhões de dólares investidos em diferentes áreas, em diferentes setores do Brasil. Os brasileiros são a maior colônia de estrangeiros no país europeu. São cerca de 250 mil pessoas. Gente que agora vai ser autorizada a morar em Portugal de maneira automática, graças a uma decisão do governo português anunciada na semana passada. Estamos agora numa fase de aceleração da tramitação necessária para que possam ter as suas autorizações de residência plenamente completadas. A visita do ministro de negócios estrangeiros português, João Gomes Cravinho, a segunda desde o início do novo governo, é uma preparação para a cimeira luso-brasileira, que deve acontecer entre 22 e 25 de abril em Portugal. O encontro que vai reunir os presidentes dos dois países é para reforçar a parceria que definem como densa, rica e diversificada. Fazendo propostas para novos passos nas nossas relações no futuro. E o Brasil deu apoio à resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, que pede a retirada das tropas russas da Ucrânia. Durante a votação na ONU, o embaixador brasileiro Ronaldo Costa Filho defendeu o fim das hostilidades e a participação da comunidade internacional para alcançar uma paz duradoura na Ucrânia. O conflito completa um ano nesta sexta-feira. A Missão Humanitária Brasileira, que foi dar apoio às vítimas do terremoto na Turquia, retorna hoje ao Brasil. Eles ficaram duas semanas e ao todo foram 46 operações de busca e salvamento e 74 atendimentos médicos. Em janeiro, a arrecadação de impostos foi recorde. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. Nosso tema de hoje é a arrecadação federal em janeiro de 2023. O que nós podemos verificar, então, em relação à arrecadação de janeiro de 2023? Ela chegou a R$ 251,7 bilhões, que é um aumento de 1,14% em relação a janeiro de 2022. E também é o maior valor para a série histórica desde que ela foi iniciada em 1995. Ou seja, foi um crescimento expressivo, sem nenhuma dúvida. E aí, então, a gente tem um conjunto de fatores que explica por que o resultado foi tão positivo para o mês de janeiro, que, em geral, é um mês considerado como um mês fraco. Nós temos, em primeiro lugar, o aumento da receita previdenciária em R$ 48 bilhões, devido principalmente ao aumento da massa salarial em 2022, que foi expressivo, que aconteceu realmente, e também a elevação do imposto de renda sobre ganhos de capital financeiro, que também, em torno de R$ 11 bilhões, que também é resultado do aumento de investimento direto estrangeiro, que entrou no Brasil no ano passado, e grande parte desse investimento acabou indo para as bolsas, então, repercutindo nesses lucros no mercado financeiro também, entre outros fatores, naturalmente. A arrecadação atípica não foi expressiva em janeiro, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, em dezembro, onde ela teve um resultado bastante expressivo. De qualquer maneira, esses dois primeiros fatores explicam essa arrecadação recorde em janeiro de 2023. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. A ministra Nízia Trindade esteve no programa de rádio A Voz do Brasil e afirmou que o governo está investindo para a redução das filas de cirurgias no SUS e adiantou que o programa Mais Médicos vai atender a etnia Yanomami. O que nós teremos como uma das ações de caráter permanente é o fortalecimento do programa Mais Médicos na área indígena. Já no dia 14 de março, 14 médicos irão para o território Yanomami. Primeiro, eles fazem durante uma semana uma preparação exatamente para conhecer melhor a realidade e agir de uma forma mais adequada. E mais cinco médicos também se incorporarão ao programa. Nós já instituímos um programa de redução das filas para cirurgias, para diagnóstico. O que nós estamos fazendo é acertando em cada estado um plano com as necessidades daquele estado, investindo recursos nessa primeira etapa na ordem de 600 milhões de reais para apoiar exatamente o nosso sistema único de saúde na ponta para a redução dessas filas. O espaço aéreo sobre o território Yanomami vai ser fechado em 6 de abril e as ações da Polícia Federal intensificadas a partir da próxima semana. Identificamos as áreas em que ainda há, nesse momento, operações de garimpo. Também identificamos áreas onde há apoio a essas operações ilegais e esses serão alvos nos próximos dias de ações da Polícia Federal. Nós temos áreas com 100, com 200 pessoas, com 300, outras com 80, 40. Nós estamos falando de centenas de pessoas, o que já é uma mudança significativa, porque nós saímos da escala de milhares de pessoas, falava assim 15 mil pessoas, para a escala de centenas, com certeza menos de mil. E essas pessoas que serão alvo dessa operação policial a partir da próxima semana. A questão do espaço aéreo, que estava combinado, primeiramente, ser fechado em 6 de maio e agora nós optamos para 6 de abril. Vamos dar mais este prazo para, a partir do dia 6 de abril, fechar completamente para ver e avaliar. A Operação Carnaval da PRF registrou redução de acidentes e mortes nas estradas. Nos 75 mil quilômetros de Malha Federal, foram registrados 1.085 acidentes, 1.260 pessoas ficaram feridas e 73 morreram. Comparado a anos anteriores, este é o Carnaval com menor quantidade de vítimas desde 2007. E a Anvisa suspendeu a comercialização de lotes do preservativo Blotex. As camisinhas apresentaram falhas na resistência e na qualidade, com possibilidade de rompimento. Para saber o número dos lotes, é só acessar a página do Diário Oficial da União. E atenção você que busca uma vaga no ensino superior. Hoje é o último dia de inscrição no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. São mais de 226 mil vagas em 128 instituições. A inscrição pode ser feita em acessounico.mec.gov.br. E a gente fica por aqui para rever as reportagens. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima sexta-feira para você. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Acesse as redes sociais da TV Brasil.